Começo descascando minhas cenouras aqui. Vou usar 5 cenouras para essa receita. Agora eu vou cortar minha cenoura aqui em 3 pedaços e ao meio. E agora eu vou colocar para cozinhar 7 minutos na pressão. Enquanto isso, eu já aqueci uma frigideira e vou colocar um fio de azeite. E venho com 600 gramas de carne moída. Aqui eu estou usando um patinho. Quando a carne já estiver assim, douradinha e soltinha, eu vou colocar cebola. Estou usando aqui meia cebola roxa e meia cebola branca. 3 dentinhos de alho picado. E vou deixar suar. Agora eu vou colocar um salzinho. Páprica doce para dar uma corzinha. E noz moscada. Isso daqui está um cheiro delicioso. Cenouras cozidas. Eu vou aquecer novamente em uma frigideira. Coloco um pouquinho de manteiga. E um tiquinho de azeite. Para não queimar a manteiga. E agora vamos grelhar as cenouras. Quando um lado já estiver bem douradinho, você começa a virar para dourar o outro lado também. Esse processo pode parecer uma etapa a mais na sua receita. Mas eu te garanto, faz toda a diferença no resultado final. Terminei aqui de grelhar todas as minhas cenouras. E eu vou passar por um liquidificador. Vou juntar um pote de creme de ricota. E agora é só bater. Se você quiser, você pode adicionar um pouquinho da água do cozimento para bater. Mas vai aos poucos, porque a gente quer um creme bem pastoso. Vou adicionar um salzinho aqui para dar uma temperada nesse creme. E uma pimentinha do reino, que não pode faltar, né galera? Olha esse cremão que delícia, tá? É assim que a gente quer. Vou pegar um travessão aqui e começo fazendo uma camada de purê. Venho com queijo mussarela, uma camada generosa de carne moída e uma camadona de purê. E finalizo com mais uma camada de queijo. Dica, Ana, se você é marmiteiro, assim como eu, você pode montar porções individuais diretamente nesses potinhos de vidro ou de plástico. E pode levar para o congelador, tá bom? Fica a dica. Vou levar ao forno para gratinar e já venho para mostrar o resultado. Olha que lindão esse prato. Finalizei com salsinha e um pouco de pimenta calabresa. Olha que delícia, minha gente! Isso daqui com uma saladinha já é uma refeição super completa e nutritiva. Bora experimentar essa delícia aqui, hein? Gente, esse purêzinho de cenoura fica uma delícia. Um escondidinho super diferente para variar sua refeição aí do dia a dia. E o melhor, você pode variar os sabores, fazer com frango, com o que você imaginar. Galera, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!